Já está disponível para consulta o quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2019, hein? Na Delegacia da Receita Federal de Taubaté, mais de 21.500 contribuintes serão contemplados com o pagamento que será depositado na próxima segunda-feira. A quantia total supera os 23 milhões e 400 mil reais. Informações no site da Receita ou receita.economia.gov.br. E as comemorações pelos 50 anos da Embraer continuam na região. Nos corredores de um shopping de São José, uma exposição conta momentos importantes da gigante da aviação brasileira. A mostra, que é de graça, traz bastante interação com os visitantes. No corredor do shopping center, a história da empresa referência no setor mundial de aviação. História contada em oito painéis de mais de dois metros de altura cada um. Um passeio que começa em 1968, quando surgiu o Bandeirante. Homenageia o fundador e ex-presidente da Embraer, Osiris Silva. Mostra os primeiros investimentos na aviação executiva em 2001. Dá espaço também para o ícone KC-390. A primeira entrega desta aeronave para a Força Aérea Brasileira foi na semana passada. E abre espaço ainda para o futuro com o Evitol, conceito do carro voador elétrico. Dá até para tirar foto. Essa exposição permite que as pessoas tenham contato com fatos e personagens que foram relevantes ao longo desses 50 anos de história. Dessa data marcante que a gente está tendo, celebrando em conjunto com toda a comunidade brasileira, em especial de São José dos Campos. A maquete de seis metros do ERJ 145, que marcou a época da privatização da companhia, chama a atenção da criançada. Eu gosto de avião, eu também tenho uma miniatura deles. E você quer ser piloto? Quero ser militar. Está bonito o avião. Gostou? Gostei. Você gostaria de pilotar um desse? Gostaria. E a interatividade não para por aí. A gente está distribuindo gratuitamente um cardzinho que você pode interagir com o carro voador. Eles baixam o aplicativo Embraer 50 e aí você foca a câmera e consegue interagir em 360 graus com o carro voador. Ao longo dos últimos 12 meses, a Embraer tem feito várias interações em todo o mundo. E também ações digitais em todas as mídias sociais. Recordar é viver e recordar uma série de desafios, criatividade e superação que marcaram a vida da empresa. É um momento de alegria para nós que a gente sempre faz questão de compartilhar. Cláudia e Reinaldo vieram passear no shopping e aproveitaram para conhecer mais um pouco sobre a gigante da aviação brasileira. Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente não tem acesso à empresa, né? E aí ficou legal aqui no shopping toda essa exposição aqui. Isso aí tem que ser divulgado para todo o Brasil, que é uma empresa brasileira, né? Agora em parceria com outra, né? Que é a Boeing. E vai gerar muito sucesso e prosperidade aqui para o nosso país. Olha, a exposição fica até domingo no Center Vale Shopping. Quem quiser saber mais da história, pode acessar o site embraer.com.br. A gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. O Tony Blade vem aí com o Vale Urgente. E eu lembro que hoje tem estreia na Band, hein? Às 10 da noite tem o Band Notícias. Você não pode perder. A gente se encontra amanhã às 5 para 1. Até lá.